Ele é alemão, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco Ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco Ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco Ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco 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 Ele é maluco Ele é maluco, 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 ele é maluco A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?